Bom, rapaziadinha, mais uma zoeirinha pra vocês. E se a Pom e o Jax fossem para as Backrooms do canal Lanzinho, hein? Escrevi no canal dele, Lanzinho, Lanzinho. Parecido com o meu, né? E eu fiquei bem curioso porque Backrooms é uma parada bem interessante, bem engraçada, bem zoeira. E eu quero ver esses dois personagens de The Amazing Digital Circle. Provavelmente vai ser o Kenny que vai levar eles, né? E vai ser bem bacana. Bora lá, acenda o dedo no like, se vocês puderem. E é isso, dá um dedo no meio, Jax. Tá não, né? Sei lá. Vamos lá. Que coisa linda, coisa linda. Vocês estão fazendo nada? É, acho que é tipo isso aí. Silvio Cane. Ah, eu adoro. Adoro o silêncio e fadon em não fazer nada com o amigo. Ai, vocês estão a fim de fazer alguma coisa? Amigo. É, é claro que não tem. Não tem escolha nenhuma. Vem comigo para a grande aventura. Eu tô bem aqui fazendo nada. Ah, vai ser divertida. É a aventura dos medos da internet. Caraca, quem tá intancável. Fip pasta. Se eu for se ferrar, eu vou. Medos da internet. Vai se ferrar muito, vai ter grito. Grito? Ah, eu sou um susto. Coisa horrorosa. Susto? Vamos, leva a gente, leva a gente, vai. Vai ser a aventura das backrooms. Vem comigo. E lá vai eles. Vem comigo. Teleportando-no em 3, 2, 1. Ei, tia. Ué. Pera. Caim? Cadê ele? Onde é que a gente tá? Ai, eu não tô gostando. Por que que aqui tá tudo esquisito e escuro? Pera, saída? Aqui que fica a saída? Não. Não. Foi pro nível futebol backrooms. Eu não sei não, tá muito esquisito esse aqui. Esse aqui tá muito fácil pra ser saída. Eu também tô achando. A porta tá fechada. Mas tem outra porta ali do outro lado. Será que pra lá a saída? A gente vai ter que descobrir. Vai lá na frente. Ah, eu não tenho escolha, né? Se eu não for você, não vai. Mas espera lá. Se eu não for você, não vai. Esse é o tipo de aventura. Se a gente conseguir finalizar, ele vai deixar a gente realmente embora daqui? Eu nunca participei disso aqui, não. Então eu acho que é um teste. Se você nunca participou, é preocupante. Você já tá há muito tempo aqui, não é? Ah, eu gostei disso. Tem um pouco de sangue embaixo. Eu não tô gostando de nada disso. Por que que é tudo tão diferente? Geralmente ele gosta de coisas coloridas. Tá fechado também. Ele batendo. Não adianta bater. Tem alguma coisa ali em cima, não tem? Eu acho que tem uma máquina ali. Vamos olhar. Tem uns computador aqui, mas... Por que que tem essas coisas aqui? O Caim, às vezes, é louco. Então ele deve ter mandado a gente pra algum modo estranho. Hum, mundo? Peraí, a gente tá em outro mundo. Que história é essa, Jax? É isso que ele faz, ué. Não, mas sei lá. Eu achei que tudo esse templo era o mesmo local, só que uma sala diferente. O que é isso? O que é isso, Jax? Por que que tá tudo piscando? Eu... Eu não faço ideia. Ah, tá ficando vermelho. Não faço ideia. Por que que tá tudo assim? Não me olha desistindo. Ele rindo. Não vai acontecer alguma coisa? A seita tá abrindo. É? Não me pergunte. Eu não sei o que tá acontecendo. Jax, por que que tem um... O sino ali? Tá vendo ele também? Ah, ainda bem que eu não tô louca. Oh meu Deus! É o Fred Fazbear. Ele tava só ali parado. Ele... Ele deu um negocinho. O que que tá acontecendo, Jax? O que que é isso? Vai lá, vai lá. Ô Pomi, eu acho que ele tá igual a Agatha. A Agatha? Ah, não. Eu vou ter que... Ela é cheia de medo. Tudo bem? Que perigo. Por que que ele tá assim? Eu não vou lá, não. Ué, mas é a única saída que a gente tem. A gente vai ter que ir. Ai, você tá certo. Oi. Tá tudo bem com você? Você também tá enlouquecendo? Vai na frente. Meu Deus, que local é esse? Vai na frente, vai na frente. Ai, que susto. O que aconteceu? Ai, que susto. Cadê? 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 Desespeitada. Toda bugada. E... Ela foi, ó. Por que todo mundo sumiu? O que tá acontecendo? Ah! Eu saí você aqui? Oh meu Deus, o Fred Fazbear. Não, 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 não. Que local é esse? Você sabe o que tá acontecendo aqui? É melhor ir também. Aí, né? Ei, fala comigo, fala. Ah! 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 Desespero, mano, muito bom. Ah! Ah! A comunidade brasileira tá mandando muito bem, né, mano? De verdade, fazendo essas animações legais, boas. Diferente da gringa fazendo aquele R34. Uma coisa com você, que medo, você tá super assustado, você não vê aquele ursinho? Ele já saiu correndo atrás de mim, eu vou desmaiar. Calma! Vou desmaiar. Eu te pedi pra saber se ele era perigoso, aí eu te deixei na frente. Ele era muito perigoso, eu acho, ele tava todo esquisito, mas ele sumiu, então eu não sei dizer se ele era... Ah, ele tá aqui de novo! Ele tá ali ainda? Não, não. Calma, ele é fofinho. Ele é fofinho? Olha... Ele tá pedindo pra gente seguir ele, eu sei lá. Ele é fofinho, vamos lá, Palmin. Ele, eu acho que ele é do bem. Ai, não sei, não. É do bem, confia. Ele não tá aí? Não. Jax, que local é esse? Por que tá tão grande e escuro aqui? Eu acho que o Caim não chegou a terminar essa fase aqui. Terminou? É porque... E vai pro Void, então. Tudo em pouca cor? É, eu acho que isso aqui é só uma sala gigante. É, eu tô ficando... Jax, Jax, que... Inclusive, aquela sala que ela... Enquanto o computador é a cara das backgrounds, né? Cadê você, Jax? Jax, onde você tá? Pô, Palmin, eu tô aqui, calma. Que susto, não me deixe sozinha. Calma. Tá igual o Kingo? Passou pelo Jax. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Chega a galera que gosta de R34 vendo o que acabou de acontecer. Me assusta, capeta. Desculpa, que eu tô ouvindo coisas. Você não tá ouvindo um espaço estranho. Não me assusta, capeta. Eu não tô paranoica, não. Eu só tô prezando muito pela minha vida. Eu não tô muito afim de morrer, sabe? Ah, esse mundo aqui é do... Ih, atrás ali, atrás ali. Atrás ali. Ai, o que é aquilo? Tem alguma... É, o que é aquilo? Tinha alguma coisa atrás disso aqui, Jax. Eu acho que era uma pomba. Uma pomba? Por que que tem uma pomba aqui? É, é daquelas que voa. Pera, o que é aquilo? Por que que tem uma pomba aqui dentro? Ei, amiguinha? Você tá bem? Cagona e curiosa. E aí, atrás? Amiguinha? E aí, tá tudo bem aí? Ela não tá aqui, não. Não? Ai, o susto, o susto, o susto. É uma pomba mesmo? O que é aquilo? Ela falou comigo, você não ouviu? Ela, ela falou... Mel. Eu acho que tu tá pirando igual o carro. Você viu, você viu, você viu, né? Que loucão é esse? Menina, calma. Não precisa ir desesperado, não tem nada aqui. Não tô ouvindo nada. Você não viu ele ali? Não. Mel, caiu, caiu, caiu. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus. Eita. É o Bendrownet? É o Bendrownet. É o Bendrownet. Ai, meu Deus. Você tá enxergando a gente? Tá tudo bem? Eu acho que... Eu acho que... Mano, esse vídeo tá muito bom. Brincando. Corre, Pabini. Corre, Pabini. Corre, meu Deus. A gente, pelo amor de Deus, não me desce. Tá assim. Eu não me desce. Vai, bicho, pega ela. Pega ela, bicho. Vai, bicho, pega ela. Pega ela. Pega ela. Calma, calma com a família. Ele já foi embora. Ai, eu não sei. Eu não quero ficar aqui porque você não me ajudou. Você falou pra ele me pegar. É, eu tava rindo da tua cara. Esse é meu papel aqui. Ah, você não tá aqui pra me ajudar e a gente sair daqui? Esse sotaque pra ir de mim? Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Foi, foi. Vocês viram, né? Não, 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 não. Quero ir pra casa. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô vendo coisa. Não é possível que eu tô ficando louca. Você também não tá vendo isso. Ele tava bem ganhando. Ele sumiu agora. Você viu? Eu sei que você viu. Jack, Jack... Jack não vai pra lá não. Pô, menino. Tá zoando ela. Ai, meu Deus. Que vídeo bom. Isso não é hora pra brincadeira. Tu tá muito preocupada. Aqui não tem nada. É claro que eu tô preocupada. Você não tá preocupada de estar num canto totalmente esquisito e diferente. Nem pra que se colorido. Igual o mundo que a gente tava com pessoas que se recepcionam a gente de uma maneira legal. Aqui tudo estranho. Será que eles jogaram os psicopatas aqui? Eu acho que a gente foi abandonado. Você não acha? Tá abandonado. Mas esse muro tá meio chato. Acho que a gente tem que encontrar saída logo disso aqui. Então vamos correr logo daqui. Ai, o que é isso? Olha ele, olha ele. O que foi? O que foi, Palminho? O que foi? Sabia que a gente tá diferente, né? As cores deles não conseguiu com a minha, né? É, um pouco. Ronald. Tu é vermelho e azul. Ai, meu Deus. Olha, ele, ele... Ô, Palminho, eu acho que ele... Eu acho que ele é muito legal, não. Eu também tenho uma. Você veio me resgatar. Ai, é você. Palminho, eu acho que ele é um grupo X1. Não, 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 não. Eu não quero enxergar com ele. Não, não, não quero amiga. Vai lá, vai lá, Palminho, vai lá, Palminho. Eu sei que eu tô com uma faca, mas eu não tô muito permitindo tomar pra cá, não, por favor. Vai lá, Palminho, vai lá, Palminho. Não, 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 não. Pega pra cá, vim pra cá. Não, tu que tá armada, vai. Tu que tá armada, vai. Não. Mano, que vídeo bom. Que vídeo bom. Vai. Que vídeo bom. Rapaz, tá assustando ele mesmo. Eu falei que eu sou bem, bem forte. Eu não tenho medo, tá? De onde tu tirou isso aí? Eu não tenho muita certeza. Teve uma vez que eu caí e ele jogou isso na merda. Ai, meu Deus. Corre, Palminho, corre, Palminho. Corre, Palminho. Corre, Palminho, corre. Você não ouviu? O outro zoa. Eu vou correndo pra cima da gente. Já ouviu que ele estaria ali. Por que que eu não olhei pra lá? Jax correndo do lado do Ronald. Pera, 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 pera. Jax, Jax, Jax. Não me deixe aqui sozinha. Cadê você? Isso não tem graça. Ah, o que tá acontecendo? Ih. Tá agora. Ai, eu não aguento mais. Eu posso só desmaiar com o cantinho e fingir que nada disso tá acontecendo, né? Eu tenho certeza que se eu dormir eu vou voltar pra realidade que eu tava. O que é aquilo aí? Tem alguma coisa ali na parede. Achou a saída? Tem alguma coisa ali na parede. Alguma coisa assim, Jax. Desculpa, eu saí correndo sem você. Cadê você? Ih, sumiu. Sumiu. E se eu... Talvez se apertar essa alavanca, será que vai resolver tudo? Não alcança. Ah, que grande felicidade. Grande felicidade. Parabéns, fome. Eu já apertou a alavanca que na verdade não faz nada, mas foi tão chato que eu trouxe fome de volta. Ah, que maravilha. Grande aventura. Adorei. Ai, muito bom. Adorei, adorei. Cara dela, cara dela, cara dela. Que vídeo sensacional, molecada. Parabéns aí pelo... Ou pela... Pelo pela, não sei. Lanzito, cara. Fez um trabalho incrível. Bom, se vocês tenham gostado, comenta aí. Foi um prazer ter vocês em mais um vídeo. E tamo junto, galera. Tamo juntão de verdade. Muito bom, muito bom. Nota mil. Até a próxima.